Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos mostrar aqui se o Poco M4 Pro ele pega chip cartão de memória, como é que funciona e como é que nós colocamos aqui no dispositivo, beleza? Aqui na caixa do seu aparelho vem esses aqui, os manuais, certo? E aí, aqui vai ter uma chavezinha do clipe, que é essa aqui, você tira aqui, certo? E aí galera, ou caso você não tenha, você pode pegar até um brinco mesmo, ou uma agulha, certo? Que serve como achar para você abrir a gaveta aí de chips do seu aparelho. Com ela em mãos, vamos aqui pegar o dispositivo, vamos tirar aqui a capinha dele. E aqui galera, no aparelho, aqui na lateral, do lado, temos aqui a gaveta de chips. Vamos colocar esse clipe aqui nessa gavetinha e é só empurrar. Empurra, que ela vai saltar e abrir. Vamos remover, agora vamos puxar. Pronto galera. E esse aparelho, ele pega dois chips e um cartão de memória, olha só. Vou estar colocando um chip aqui. No caso, tenho somente um chip. E também pega um cartão de memória. Show de bola. É só encaixar aqui, tanto o chip como o cartão de memória. Encaixou os dois, ó. Colocou o chip. Cartão de memória, é só colocar aqui. Na gaveta, novamente. Colocou, já vai estar reconhecendo aí o chip, ó, meu tem um pin. Então ele já reconheceu. Bom, desbloqueei meu chip aqui. E olha só pessoal. Coloquei o cartão de memória, coloquei o chip. Ó, ele já reconheceu meu chip. Certo? Já apareceu ali, ó. Chip todo conectado. E agora o meu cartão de memória, eu também conectei. Vamos ver se apareceu aqui cartão de memória. Ok. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que está acessando aí os arquivos, né, do meu cartão de memória. Do seu aí. Você vai acessar aqui. Aí você vem aqui, ó, na parte de gerenciador de arquivos, ó. Vai ter esse aplicativo aqui. Você clica nele. Gerenciador de arquivos. Aí aqui, pessoal, chegando, vamos aqui nas pastas, ó. Aqui em cima, você dá um clique. Aí ele mostra aqui, ó, o armazenamento do telefone e o do cartão de memória. Aqui ele vai mostrar, se você clicar na setazinha, ó. Aqui ele vai aparecer dessa forma aqui, ó. Ele vai mostrar aqui embaixo os arquivos, que no caso, ó, é armazenamento, ó, interno de armazenamento. Aí são, aqui vai aparecer os arquivos do armazenamento interno, que é os arquivos do meu telefone. Aqui embaixo tá só os do telefone. Caso eu queira acessar do cartão, eu venho aqui, ó, na setinha pra baixo. E escolho o cartão SD. Aí ele mostra os arquivos do meu cartão. Beleza? Aqui eu consigo ver o armazenamento do meu telefone e aqui o do cartão. Se eu clicar, eu vejo aqui os detalhes dos arquivos aí do meu cartão. Pra me ejetar, formatar, enfim. É, caso eu queira, né. Mas aqui eu tenho, selecionando aqui, eu tenho os arquivos do meu cartão. Beleza? E é assim que funciona, pessoal. Você escolhe aqui o que você quer ver aqui, né. Se é o cartão ou é o armazenamento interno. Beleza? Também tem outro que eu recomendo, que é o do Google. Que é o Files Go. É esse aqui, ó. Você vai achar na Play Store. Ele também é um ótimo realizador de arquivos. Ele mostra aqui, ó. O cartão e o do telefone, armazenamento. Beleza? E é basicamente isso, pessoal, o vídeo de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.